A primeira brasileira no salto, depois a gente tem a Martina, a Argentina e depois a gente vai ter a Flavinha, a Flávia Saraiva para fechar-se o primeiro grupo no salto. Vamos acompanhar então a brasileira, a Thaís. Boa sorte, Tata! A Thaís apresentou um salto um pouco mais fraco do que as outras atletas. Ela já apresentava dupla pirueta antes, mas hoje ela fez uma única pirueta provavelmente por uma decisão da comissão técnica ou porque o salto poderia não estar tão bom ou porque não estava conseguindo fazer nos treinamentos. A execução foi boa, o salto foi bonito mas é um salto de um grau de dificuldade menor do que as outras atletas apresentaram. Realmente Thaís apresentou um salto mais simples fez somente uma pirueta. Ela que tem sofrido um pouco com uma facite plantar e vem competindo, vem aguentando firme aí representando o Brasil nessa final de Pan-Americanos entre as 24 melhores. E aí no grande grupo principal novamente o salto, o rodante Flick com uma pirueta. Já tivemos portanto quatro atletas na sua apresentação portanto a Thaís fazendo o seu primeiro salto a gente vai acompanhar daqui a pouquinho para começar a série e vamos torcer pela Thaís Fidelis fazer uma boa prova a Thaís que é muito segura na paralela vamos torcer. Aí portanto, a primeira brasileira se apresentando nas barras assimétricas esse que é o segundo aparelho dessa rotação. a Thaís Fidelis Uma série regularmente boa foi um pouco amarrada no começo mas depois ela foi se soltando ela tem exercícios de voos difíceis com certeza a Thaís que vai para os dois melhores aparelhos dela também agora ela vai entrar segura. Thaís teve uma série passou sem quedas na paralela uma série mais simples teve uma falha grande na parte da paralela de cima do transporte para a paralela de baixo ela realmente apresentou uma série com alguns detalhes ali na parte da execução da série na parte técnica e novamente a passagem de baixo para o rodante de cima exatamente nessa hora ela flexiona as pernas acaba perdendo ali o impulso para a continuação do Kip e a saída um duplo mortal na posição do barra. É exatamente o que o que fica muito claro para quem é leigo em casa Diego e Daiane é a questão da fluidez do salto da barra superior para a barra inferior. Sim, ela usou um pouco de força ela ficou muito próxima da segunda barra de baixo por isso que o ombro dela estava muito em cima do aparelho e acabou perdendo o embalo. e a Thais Fidelis fazendo a série ao fundo da música da Thais Móis que foi uma das atletas da seleção que é muito minha amiga e amiga da Dai que é lá de Ribeirão Preto nota de 12,750 você viu que ela acertou e ainda tirou a apresentação oficial da Thais Equilíbrio a apresentação da brasileira Thais Fidelis e aí está se voltou para o grande do querido do lance do certo do do da Gara Dias e é que é que é que é o que é A próxima honra de David Márquez para Venezuela. A apresentação, portanto, da brasileira Thais Fidelis, com muita torcida aqui em off da Daiane e do Diego, que está uma certa. Agora sim, fica num pé de ponto nessa besteirinha aqui e ali. Conta para a gente como é que foi, Diego, a apresentação da Thais. Ah, eu fico muito contente. Ela iniciou com o Freak Layout Layout, que é muito difícil. Ela segurou ali. Você vê que ela teve que dar uma forçada. O Mortal de frente, que é um pouco o que antecedeu a saída dela. A saída dela também foi muito bem executada. Aí o rondado do Mortal Carpado, que ela vai fazer agora. A Thais apresentou bem. Teve pequenas falhas bobas. Uma foi no flip de costas, que ela teve um desequilíbrio. Mas a nota, com certeza, vai ser bastante mais alta do que ela teve no primeiro dia. Vai ser uma nota melhor. Vamos torcer para que a Thais aí se recupere. Para que a nota dela de Paralelo não foi tão boa, mas fez uma série boa também. A Thais está se apresentando muito bem hoje. Muito bem. Parabéns. Bacana, né? O Diego gostou da apresentação da Thais. Daiane, conta para a gente. Então, a Thais apresentou uma série muito boa na trave. Ela que está com uma dor no pé. Ela está com uma facite plantar ali. Está aguentando firme. Está sendo guerreira ali. Não é fácil. Para caminhar já dói. Imagina para ficar saltando em cima do pé. E novamente, a saída aí, o duplo mortal na posição carpada. E a Thais hoje, ela acertou. Fez tudo certo na trave. No dia da classificatória, ela teve uma queda, infelizmente, no flick layout layout, que é na sequência acrobática. Hoje, ela passou ali, perfeitinho. Pousou com uma borboleta ali na trave. Passou muito bem a ginasta Thais Fidelis na trave. Vamos esperar agora a nota. Vamos torcer, hein? Um pouquinho para frente, ela dá um passo lateral e a nota é da Thais. Olha só, hein? 13 cravados. Portanto, na trave, melhora bastante. No solo, hein? A Thais no solo vai ser a primeira atleta a se apresentar. Agora, a 4x2 para o Brasil. O seguinte atleta. O piso do Brasil dá os dados. Vamos lá. Foi uma apresentação, portanto, da Thais Fidelis. O piso do Brasil dá os dados. O piso do Brasil dá os dados. O piso do Brasil dá os dados. Aí, apresentação da brasileira Thaís Fidelis no solo. E aí a treinadora Irine, ele achando que está aplaudindo essa pupila aí, a Thaís Fidelis. Passou muito bem a Thaís, novamente recuperando as imagens aí, a pirueta ao passo, rodante flick duplo twist. Hoje ela não chegou tão na pontinha ali do solo. A segunda passada, o rodante flick suca a rara na posição grupada, que são dois mortais com uma pirueta. Uma pirueta com dois mortais, desculpa. Aí o rodante flick duplo mortal na posição carpado. A Thaís, que tem uma série que se chama Chardas, é um clássico húngaro. Então, ela é uma ginasta clássica, eles compõem ali a série com passos de balé clássicos, com poses bem pontuais mesmo. E o Rony, que é o coreógrafo, tentou tirar todos os pontos ali positivos da Thaís. Ela é uma ginasta mais alta, então, isso também ajuda. Tem uma perna longa, uma perna comprida, que é tão bonita. A Thaís, olha, mandou muito bem, Thaís. Parabéns. Aí, novamente, o duplo carpado aí, ó, sobrando. E a finalização aí da série. A Thaís parece que ela faz cópia nas séries dela, porque são sempre tão similares. A série dela é tão fácil pra ela. Ela já teve séries mais difíceis. E queria falar dali, que passou pela Ellie Black, ali, parecia que tava fazendo oração. Acho tão legal o atleta se concentrando, cada um com o seu perfil. E parabéns pra Thaís, porque a série foi muito bonita. A primeira aprobacia dela é muito difícil. É uma passada que foi usada por uma russa que foi campeã olímpica de venil. Depois, ela foi uma campeã olímpica também adulta, que foi com prata do individual geral de 2012, perdendo da americana. Então, é muito legal essa série da Thaís. A gente tem que parabenizar. Ela pode dificultar, porque essa série é uma série que parece ser fácil pra ela. E, tecnicamente, é muito bem executada. Por isso que ela já chegou a uma final em campeonatos mundiais no solo. E lembrando, só na pontuação, né, no somatório geral das atletas, enquanto a gente tá vendo aí a nota, 13, 250. E, tecnicamente. E, tecnicamente. E, tecnicamente. E, tecnicamente. E, tecnicamente. E, tecnicamente. E, tecnicamente.